Tô lutando pra ganhar o meu Dono do próprio negócio Sem sócio Sozinho Sempre agradecendo o que Deus me deu E o bagulho é muito doido E o nego drama já começa Se liga no teu papo que minha rima atravessa Tu tá ligado mano e eu chego aqui na brisa Eu nem vou te gastar, olha o tamanho dessa gengiva E aí nego drama Pô, vou não perceber O rap é pesado que eu vou fazer Nego drama E a paulistana Batuta pegou Na sua cama Muito engraçado Vem no sapatinho com fácil improvisado Aê meu mano, se ligando aqui no proceder Cê já olhou pro seu braço, o relógio é mais pesado que você E o chapadinho, din-din Chapadão, dão, dão Eu vou drama, tá agando E o benção varrendo o chão Jogando, bastando, moleque A paulistana dos anos Tô profilo tomando E o brazinho tá chapado Mas tá suave, derra Eu chego o sol Caminho que tu deu de bunda Civo santo no jogou de aviãozinho Chego na levada Tu é fraco demais Vou chegando no freestyle Mostrando que eu sou eficaz Tá ligado? Eu vou me afastar Senão o dobro vai respirar E vai me matar Bagulho é muito sério Jesus não procedeu A pincelha bolada Passaram roubando Que eu chego mandando Não é rapi Ou talvez assim que aconteceu O que esse cara deu de bunda Foi o tom Colô de um louco meu Cê tá ligado Feio pra caralho Tô fazendo agora Tá ligado No verso Que é meu trabalho Tô tranquilo Parceiro E a rima é insana O que tu deu de bunda Garfood Não com Deus de lasanha Fechado com melói Tô fechado Com as piranha Tô tranquilo Com o mano E a rima é insana É insana É insana Se liga meu parceiro Eu rima aqui toda semana Tu é feio pra caralho Tá chapado de loló Pé do teu cabelo Igual Edorno de triboló Aí 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 Vamos chegar A proceder Que eu vou rimar Edorno Carrapato na cara Bagulho é muito sério Ninguém entendeu Trocadilho Beleza Eu não tenho filho Se liga no papo Quando não proceder Com o rap é pesado Eu vou gastar você Se liga só o trocadilho Você é viado E não tem filho Tu também não tem Bagulho é todo Tá ligado Meu mano Que eu vou além Aí falou que não tem filho A rima é bem-vinda Claro que tu não tem filho Meu mano Tu nem trans ainda Tô tranquilo Por favor Não tá ligado Eu tô insano Eu tô te liga no papo Tranquilão Chegando Gastando Moleque Nessa improvisação Tô fechado Com o doido Meu mano Eu não sou escroto Se tornar Na rua Tem que botar O quebra no bolso Tu falou De filho É casa No pai Comi tua mãe Sete anos atrás E agora Tu me chama De pai Chego na levada Rima no momento Moleque Tu tá ligado Eu chego aqui Desenvolvendo Tá ligado Parceiro O modo Não proceder Você é meu pai Tenho vergonha De você Bagulho é muito sério Mas se fudou Bagulho é rato Olha esse menininho Caralho Tá chapado De seu copinho Aí Meu mano Deixa eu te falar Vai começar a gingar Tomou todinho Sem digitar Tem vergonha Do teu pai Tem vergonha Da pavó Ele é feio Pra caralho Mas ele é a cheira Porra Tô tranquilo Com o mano Chegando Tô improvisando Tô tranquilo Com o meu mano Caralho Já tô chapado Você tá gostando Seu pai É o crime Não é o creme Vai ficar Seu crime E vou esconder O videogame Chego na levada Te gaste No momento O nego Trava Vai rimando E é puro O argumento Você vai me esconder O videogame Porra Eu não entendi Você não tem Dinheiro Pra fazer O crime A camisa Nem é sua Deve ser Pestadar Aí Olha só Vai acabar o verso Eu vou explicar Aqui sem dó Vou acabar Tu ações Esperanças Sabe por que Tu arranca grito Menor Só porque Tu é criança De novo Papo reto Ele é bom Mesmo Ele é bom Mesmo Devido as considerações Rapaziada Rapaziada Direita Negodrama Idoga Esquerda Não demissiva R Mão por alto E muito barulho Para Negodrama Idoga Mão por alto E muito barulho Para Nando MC IBR Mão por alto E barulho Nando MC IBR Mão por alto E barulho Para Negodrama Idoga Mão por alto E muito barulho Para terceiro Haldir Viver Terminou Doga Terminou O documento Terminou Digo Ai 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 Tu é pequeno pra caralho Não se engana Pequeno pra caralho Tu consegue dar mortal Debaixo da cama Ai Só pra você entender, tô de colar Tu parece até aquele bonequinho de maquete colar O menor é pequeno, vou chegando pra ceder Barro dos bordelos e não rimam mais do que você Tô tranquilo, parceiro, namorando me bolar Chega, não vai tirar nada Tá tranquilo, moleque, tu é um bosta Tu só passou de paz porque o moleque te levou nas costas Chego na elevada, não tá rimando nada O drama vai montando agora na improvisada Aí, parceiro, vamos rimar Bagulho é louco, cachorro vai improvisar Eu nem sei o que falar dos dois São merda, não vale nem o Playstation 2 Caralho, que o bagulho é doido, tá ligado, não atrapalho Aí, meu mano, tá ligado, tudo a mole Tu ligou pro bonde e companhia e pro colorau pra ganhar pole Pra ganhar pole, tá ligado, é sem caô Tu é filho de abanjá, com o axó, sem castrador Fechado com o legão, tô tranquilo, parceiro Chegando nessa improvisação Chegando na improvisação, vai ser verdadeiro Tu é filho de povo, agira, coerinha, chama dinheiro Chego na elevada e devo o drama que te gasta Faço minha rima pesada que é devasta Você devasta a rima Nego drama, eu comi sua prima Bagulho é muito sério, mando não proceder Ah, porra Ah, cê falou que manda até não proceder Tu é filha de Maria Padilha, junto com o baixo xê Aí, cê tá ligado, deixa eu te explicar Tu é filho de Exu, junto com o baixo xá Tu é filho de Exu, meu mano, não tô tranquilo Tu é filho de pão da gira, com o Exu, já está no chão Se liga, meu mano, bombando na improvisação Tu é filho de Exu, bem são Esse eu não conhecia Por favor, tanque também é cultura Apesar de ninguém respeitar o bagulho Rapaziada, segura a batida As considerações finais do terceiro round que vocês pediram Mão porra, tem muito barulho para BR e não do MC Mão porra, tem muito barulho para Nego Drama e Doug Mão porra, tem muito barulho para Nego Drama e Doug